Hoje a polícia civil apreendeu 30 quilos de maconha. A droga está avaliada em 120 mil reais. Uma pessoa foi presa. Sebastião Augusto, nascimento da costa de 24 anos, estaria com uma grande quantidade de entorpecentes. Foi colocada uma equipe para acompanhar toda a rotina dele e ontem ali na Tocoa Tapajós fizemos a abordagem dele, encontramos um cigarro de maconha e ele confirmou o que a gente já tinha levantado de que havia uma droga na residência dele. A droga estava escondida dentro da casa de Sebastião, localizada no bairro Planalto, na zona centro-oeste de Manaus. Os 30 quilos de maconha tipo skank, segundo a polícia, está avaliado em 120 mil reais. Essa droga iria ser distribuída aqui em Manaus para abastecer as bocas de fome de todas as zonas da cidade. De acordo com o delegado, as investigações vão continuar para que eles possam encontrar os fornecedores e possíveis comparsas do suspeito. E um homem foi baleado como forma de castigo por estar devendo a um traficante do São Francisco. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. O vendedor Ebert Ribeiro Tavares, de 32 anos, foi operado hoje no pronto-socorro 28 de agosto. Ele passou por uma cirurgia para a remoção de dois projéteis disparados supostamente por traficantes de drogas que cobravam uma dívida do vendedor. O crime aconteceu em uma área de tráfico no bairro São Francisco, na zona sul. A polícia iniciou as investigações para identificar os atiradores. Bruno Rodrigues dos Santos, de 23 anos, foi transferido nesta terça-feira para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Ele foi preso na noite da segunda-feira vendendo drogas em um campo de futebol no bairro Cidade de Deus, na zona norte. Bruno já possui passagens por tráfico de drogas. E um sargento da Força Aérea Brasileira, de 28 anos, foi liberado dois dias depois de ser preso, suspeito de agredir a esposa no último domingo. O fato aconteceu na residência do casal, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. De acordo com a mulher, ela foi jogada violentamente em cima de uma mesa de vidro durante uma discussão por ciúmes. E um racha a nível nacional do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, chegou ao Amazonas. Romero Reis solicitou o desligamento da legenda e a decisão foi comentada pela direção da sigla. Em carta aberta, Romero Reis fala de política, lealdade do presidente Jair Bolsonaro. Ao final do texto, comunica seu desligamento do PSL. Diz que suas ideias vão em sentido contrário ao grupo que atualmente controla o partido. O empresário afirma também que continua apoiando Bolsonaro. Depois do anúncio, o Reis não informou se vai concorrer às eleições municipais de 2020 por uma outra legenda. Ele deve sim se filiar a uma nova sigla, mas não informou qual. Aqui em Brasília, nossa equipe conversou com o presidente do PSL no Amazonas, o deputado federal, o delegado Pablo. O parlamentar não quis entrar em polêmicas, desconversou quando perguntado da saída de Romero. Todos os dias os filiados entram, os filiados saem, por razões pessoais, razões próprias, por se sentir bem ou não dentro do partido. Pablo falou também das eleições municipais. Disse que o PSL não tem pré-candidato. Quando ele falou que só vai se trabalhar o PSL em eleições de 2020 com a do ano de 2020 chegar. A crise no PSL em nível nacional começou na semana passada. Em meio a rachas, o líder da bancada na Câmara foi substituído, assim como a líder do governo no Congresso. E mais dos bastidores da política no nosso giro político. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vem a Manaus no dia 27 de novembro. A agenda foi confirmada ao superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes. Bolsonaro vem para a abertura da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Após ter confirmado a vitória no processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores, o deputado Sinésio Campos revelou que pretende promover um debate com todos os candidatos do partido aos cargos de prefeito e vereador para definir como será a estratégia do PT. Ele considera que é preciso oferecer um projeto de governo para as cidades antes de definir candidaturas. E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto, propôs a criação de uma frente parlamentar para acompanhar problemas de infraestrutura nos municípios do interior. No centro das preocupações está o fechamento de aeródromos e a piora dos lixões a céu aberto. E no próximo bloco a gente traz uma pergunta para você. O que mudou na forma de viver do manauense? Na nossa terceira reportagem, em homenagem aos 350 anos de Manaus, vamos fazer uma viagem ao tempo dos nossos avós e imaginar o nosso futuro. O Jornal em Tempo volta já, agora são 18 horas e 34 minutos.